Meu irmão Maicon Rodrigues Zumbu, a liberdade nas bancadas Ingrediente, barilê, morada Zumbu, a liberdade nas bancadas Ingrediente, barilê, morada Iô, a beira do cais O fundamento de ouro e superior Encilamento, canta pra vencer o mal Dança pra afastar a dor Bate cabeça quando toca o adjá Dá gol, dá gol Pirancente, melá, luta, conta a opressão Bota em paz, zumbu, prevalece a união Pirancente, melá, luta, conta a opressão Bota em paz, zumbu, prevalece a união Os que ainda travam batalhas Não se curvam a chibata Nem se contentam com a miséria na favela Os que nas veias correm sangue quilombola E que da pedra fizeram do samba uma escola Achei jacarezinho Em busca da vitória Hoje dobro um em resistência Grado na aldeia o meu canto tem valor Sou de um povo que não teme as mazelas Vou dar a negritude da favela Com a força do meu pavilhão O tricolócio urbano É, tu quer raiz? Então toma Sente o clima É isso aí meu presidente Júnior Daí o que você queria Alô minha vice-presidente Magdalena Estamos juntinhos Subiu a liberdade nas bancadas Ingrediente para ir remorada Subiu a liberdade nas bancadas Ingrediente para ir remorada Guiou a beira do cais O fundamento de ouro superior Canta! Ensinamento! Canta pra vencer o mal! Canta pra vencer o mal Dança pra afastar a dor Bate cabeça quando todo o abijão O mora, o mora, o mora, o mora, o mora, o mora Tabo, tabo E não sem chinelo a luta contra a opressão Porque em país um burro prevalece a união E não sem chinelo a luta contra a opressão Porque em país um burro prevalece a união Os que ainda travam batalhas Não se curvam as batalhas Não se curvam as batalhas Nunca vão se curvam as batalhas Nem se contentam com a miséria na favela Nos chinas vê as torre sangue de nomor O couro tá comendo! Fiquei da perna, fizeram o samba no misto O couro vai comer, tá chegando nossa hora Hoje dobro o rumo em resistência Trato na aldeia o meu canto tem valor Sou de um santo que você me aconselha Vou dar a negritude da favela Hoje dobro o rumo em resistência Trato na aldeia o meu canto tem valor Sou de um povo que não teme as mazelas Vou dar a negritude da favela Hoje dobro o rumo em resistência Trato na aldeia o meu canto tem valor Sou de um povo que não teme as mazelas Vou dar a negritude da favela Vou dar a negritude da favela Vou dar a negritude da favela Se espirrar é saúde, hein? Chuntins!